Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de atualização de Minecraft. E hoje eu trago uma grande novidade que a Mojang acabou de lançar, acabou de sair do forno, que é os três novos mobs que nós poderemos votar na live, na Minecraft Live, no dia 3 de outubro. Se você ainda não tá sabendo sobre isso, eu fiz um vídeo aqui no canal que vai aparecer aqui agora, mas basicamente aquela live, aquele evento que a Mojang faz pra mostrar a próxima atualização será feita no dia 3 de outubro, às 1h da tarde. Lembrando que nós temos live com convidados especiais aqui, a gente vai fazer a cobertura completa da live que começa no meio-dia aqui no canal. E, cara, já coloca aí na sua agenda porque vai ser bem, 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 bem legal mesmo, tô muito animado. E a Mojang inovou mais uma vez. Hoje ela decidiu já divulgar quais são os três mobs que nós poderemos votar na próxima live. E ao longo dessa semana ela vai postar mais vídeos, mostrando mais funcionalidades que cada mob irá adicionar no jogo. Eu tô muito animado, hoje a gente vai ver os três mobs aqui, mas antes, vamos dar uma vida. Mas antes, vamos verificar. E olha aqui, ó, o primeiro mob deles é o Glow Squid, que é como se fosse uma lula que brilha, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui hoje, as informações que a gente tem sobre cada um deles, tá? O segundo é o Icel Logger, que é um mob que foi adicionado lá no Minecraft Dungeons nessa última DLC. E o terceiro é o Mob Bloom, que é a vaca, em vez de ter a vaca cogumelo, é a vaca das flores, tá? E aí é o seguinte, vamos começar falando sobre cada um deles, começando pela Glow Squid, ou seja, a lula que brilha aí. A gente tem esse vídeozinho aqui do Minecraft Earth, que esse mob, assim como a vaca, são do Minecraft Earth. E eu lembro que nos vídeos passados, que a gente tava falando sobre possibilidades, né? Quais mobs iam vir e tudo mais, para o Minecraft, na nova atualização, a gente pensou muito em mobs que já existiam dentro do universo, né? Agora, mais do que nunca, eu acho que a Mojang vai focar em trazer outros mobs que já tem, tanto no Minecraft Dungeons, tanto no Minecraft Earth, para você que não conhece, é um jogo aí de realidade aumentada, no estilo Pokémon, digamos assim, né? Que tem mobs especiais que elas vão trazer para cá. Qual que é o lance do Glow Squid aí? É o mob que vai ficar no mar, ele prefere águas mais escuras e ele brilha no mar. Então, é como se fosse uma luminária que nada no mar, né? Para ser sincero, dentre os três mobs, eu achei ele, assim, o menos empolgante, tá? Porque, beleza, ele brilha e você pode usar para decoração. Eu não sei se ele vai dropar algum item diferente, eu não sei se com ele vão vir mais coisas, tipo um mar que é mais profundo, que tem alguma coisa lá embaixo. Não sei se vai vir, até porque a gente vai ficar sabendo aí ao longo da semana. Mas eu achei o mob um pouco sem graça. Eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam dele. Vamos para o segundo aí, que é a Vaca Florida, digamos assim. Não, não é a Dona Florida, é a Vaca Florida. E também veio do Minecraft Earth, tá? É uma vaca que, onde ela pisa, nasce flores, tá? Aí a gente tem, mais uma vez, a gente não sabe se vai ter uma outra funcionalidade, se quando a gente mata ela, vai dropar qual que, tipo, alguma flor específica ou dependendo do bioma que ela tiver, ela vai dropar alguma cor, ela vai mudar a skin. Mas nós já sabemos aonde ela vai ficar. Ela vai ficar nas planícies, tá? Floridas, em todos os biomas de flores. Isso aí é legal, porque se ela dropar algum bloco, alguma flor, a gente pode fazer uma farm, a gente pode colocá-las para decorar, né? Porque assim como o Golem de Neve, que quando ele anda, cria aquela camada de gelo ali embaixo, a Vaca Florida, ela pode fazer a mesma coisa. E aí fica muito mais fácil até de decorar os nossos ambientes. É só colocar a Vaca lá, ela vai ficar andando. Depois a gente quebra as flores. Então, eu achei bem legal essa Vaca. Mas a minha escolha é para o último item, para o terceiro item dessa lista, que é um mob que eu gosto bastante, que é um mob hostil, é o único dos três mobs que é hostil dessa lista, mas eu acho que vai deixar as montanhas bem mais legais. E por falar em montanhas, e vocês estão vendo aí agora um gameplay do Isologger que eu gravei aqui, foi na última DLC, ok? Que esse mob saiu. Inclusive, eu estou vendo junto com vocês aqui agora. E é um villager, é um villager do mal, ok? E ele tem esse ataque aí de jogar o gelo, que cai em cima de você, pelo menos no Minecraft Dungeons. A gente não sabe ainda como isso vai ser adaptado para o Minecraft normal, porque a gente tem algumas mecânicas diferentes, né? Mas o legal é que é um mob hostil, que vai ficar nas montanhas geladas, aquelas montanhas onde não cresce a árvore e nada. E, sei lá, talvez ele possa dropar algum tipo de gelo, então a gente pode fazer uma farm de gelo inédita, que você pode fazer a parte de um mob, né? Já que hoje o gelo é a parte do congelamento da água. E outra coisa que eu achei legal é esse ataque dele. Imagina você ter um mob que de repente você está andando e cai uma coisa em cima de você, te atordoando e te dando dano e tal. Ele não é um mob de combate corpo a corpo, né? É um mob tipo o esqueleto, que é de longe. Então, eu gosto muito de criaturas hostis. Por mais que eu ache que o Minecraft já tem várias criaturas legais que não são hostis, tipo animais, esse tipo de coisa assim, que ambientam bem o jogo, eu acho que esses mobs hostis criam uma aventura mais legal, assim. Me deixa mais animado para explorar e também com aquele friozinho na barriga de saber que tem algum mob que no meio da minha aventura pode tornar ela mais difícil. Então, a minha opinião é o Isologger. Com certeza, eu vou votar nele. E eu quero saber você aí. Quem você vai votar? Qual você vai votar? Calma que você não pode votar ainda, tá? A votação será realizada no dia 13 de outubro durante a Minecraft Live. E se você quer assistir a Minecraft Live 2020, que vai inclusive falar sobre qual vai ser o grande tema, a grande atualização do Minecraft ano que vem, provavelmente, né? Porque a próxima grande atualização, eu acredito, que não vem esse ano, porque na Minecon do ano passado falou sobre Minecraft Nether Update, que só chegou esse ano. Então, a gente está bem animado. Vai começar a sair aí nas minhas redes sociais os convidados já. A gente já tem, ó... Vou dar spoiler aqui, ó. Vou dar um spoiler. Apu. A gente já tem o Apu, cara. E tem mais algumas outras pessoas que vão aí, ó... Temperar a nossa live. Então é isso. Muito obrigado por ter este vídeo. Eu estou muito animado. Eu quero saber se você também está muito animado. Um grande abraço. E fui! Antes, né? A comunidade vai ficar muito mais animada para ver isso acontecer, cara. Nossa, fi! Essa live vai ser da hora demais, 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 demais. Nossa, eu estou muito ansioso. Estou muito ansioso. Tenho até que tomar cuidado de tanto... De tão ansioso que eu estou... As pernas estão tremendo. Ainda mais que a gente vai fazer live em três plataformas ao mesmo tempo. Que loucura! Tchau! Tchau!